Pronto. 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 Então é o que eu acho. Eu acho que lembrando você para o seu marido... É? Mas... Mas que ele tá... Bem, eu acho que não. Mas eu acho que a gente... Mas foi a que você viu... Se você não tem que ter desculpa de ver como você sabe mesmo. Essa desculpa do seu marido em perigão Ele não pode ser um crime de outra pessoa. Se você derrubar, você não vai perder esse tricômetro. Primeiro, o lugar do que você derrubou. O lugar do que você derrubou? Então, o que você derrubou o que você derrubou? O lugar do que você derrubou? Do que você derrubou, né? Sim ... Eu só ... Eu que eleopa entre e que fizer, geliyor etc Euitecto que ele vinha Para saber qual ele veio ao soccer地. Mas ... O lugar foi pesado ... causes이�ло que eleOrp. O que é que eu sou? Tem-se, tem-se, tem-se? Hum? tchau, tchau. É isso aí. Eu vou contar as pessoas. O que é? Um... não há pedido disso, mas alguns são aqui. E aí É isso aí. É isso aí, eu vou falar. Não, não é. Eu vou falar. É, eu vou falar. É, eu vou falar. Gostaria com o que calculassem no caso, mas não é um problema. Às vezes a pessoa mal fora, certo? O problema é a typesa pesquisa. Aí... Isso é isso aí? É um caso de ver você que se me lembrou de ver. Não, não tem o problema. É. Não tem o problema. Como eu sou, você escolheu e você é outro lugar? Não. Então, se você escolheu para falar sobre isso. É? É. Eu sou você? Você é o você que era e você? Acho que... Não, não. Eu vou te ensinar. É? 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 E? Né? Né? Quem é? Né? 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 E aí? É, não é? Não? É isso aí, né? Não tem jeito, né? Tá, pão, né? Eu vou fazer isso. Não sei se não, gente. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, eu... Eu vou fazer isso. Se você não é um crime, não é? Quem é o crime? Quem é o crime? Bem, bem, eu sou o crime. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos ver que você CDU e se deve. E aí? É? E aí? E aí? E aí, eu vou te dar. Não, não é? Não, não é? Não, não é? É? É, eu vou te dar. Eu vou te dar. É? É, eu vou te dar antes que você não tinha. É, eu vou te dar antes de ter que fazer isso. Sim no hankou現場 a vadaわかりませんが その時間が9時半以前だったことは確実です 一つ止まってくれよ 投資室の現場を見たろう 床の上のちらまれよ 乾式もあそこが韓国現場に違いないのにしろじゃないか rta noための no実はここでコナンを犯人に選ぶと Então você está no... Não é boa coisa que isso? Então é o que o que事件 é tãoimo Você tem que ser humano Eu sou o pessoal que ele tem um pouco Não é só que isso é o suficiente Não é um baltão mas há um malo Não é um malo Eu vou voltar O que é que você disse? Você disse que você não está dizendo que ele não está ligado. É claro! O que é o que você deve dizer? Não dá para dizer nada, mas... Porque ele tem que sentir muitas coisas que não estão percebidas. Ah, não é que eu não quero ver. Não quero ver. Você não sente ver... Você é... Bem, isso é bom. Mas... Onde está o lugar é uma forma de misturado. É claro que você não pode pensar que você não pode pensar. Não. Não, não. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! Ah! Deixa eu ver se. Vou ver se. Não vou ver se. É um... Não vou ver se. Aqui é o Game Over. Aqui é o Game Over. se oi oi kua táしかか えっそれぞ a a a atestu to moreじゃない ですか tenka no me tanてもついに錆びついたか 追い誰がこのバカをつまみ出し Isso. ... Jätéb consists da ningún fala... E pra buscar... ... E está mudando de cá Terra challenge... Tónde vamos ver Sim. Ah, colocaram. . 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 Sim Sem mais tempo E E aí Não tem ideia Você está me chamando? Sim A pessoa é melhorar A gente tem muita difícil Não tem muita dificuldade É Chege A partir de feita Quge E ficou Me pera Mas, ilus comfort Mas, esses problemas Então eu pequeno Perdeu Eu penso que amanuel Leico-san no... ...犯人... ...確かに... ...もう一回... ...もう一回... ...ちゃうね ...Bin-no-futas参加した... ...Bin-no-futas参加した... ...これ... ...これ... ...2... ...2... ...これ... ...2... ...2... ...え、ない? ... ...何もないの... ...何もないの? ...そう... ...こんな口の方に使えちゃって... ...やっぱあれかな... ...開けとかなきゃダメなのかな... ...あかんないけど... ... ...柔らかく... ... ... ...しかし... ...何かほ... ...試し... ...それは後でいいと思う... ...たぶん... ... ... ... ...やっぱり整理してみます... ... ... ...整理する? ... ... ... ... ... Sim, 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 sim. 3 2 1 2 4 5 5 E aí B0 E aí кое Mas . E aí E aí Então, em geralmente, o que é que você está aqui no lugar? E aí? 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 O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é isso? E muito bom! É... ... ... ... ... ... ... Ah, eu vou falar. A C-HAN-NIN. A C-HAN-NIN. Isso é o final. Eu acho que, a C-HAN-NIN. Eu acho que ela é a C-HAN-NIN. Eu acho que ela é a C-HAN-NIN. Eu me lembro de um crime de reiko e a C-HAN-NIN. Eu digo, C-HAN-NIN. Eu acho que, a C-HAN-NIN. Eu digo ela é faltar. Eu vou falar, o caso. Eu vou deixar o trabalho. Eu vou colocar em uma casa. Eu vou deixar uma casa. Eu vou deixar um negócio lá. Eu vou deixar um negócio para lá. Eu vou deixar um trabalho para ficar chور para o destino. Eu vou deixar um negócio ali. Um, como tem um algo que se fossemiente. Não tem nada de vergonha. Então, um pouco de vergonha. Então, um pouco de vergonha. Então, um pouco de vergonha. Obrigado.